Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil, rapaz Inabuna C3, misturou mais um E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo É pra alegrar o amor, espera por favor, deixa eu respirar o fogo E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo É pra alegrar o amor, espera por favor, deixa eu respirar o fogo E ela se gostou e ficou e gostou Revolou, gostou e veio aqui fazer a mania E ela se gostou e ficou e gostou